Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Eu fui numa fazendola fazer verso de repente A plateia em minha frente não gostou da minha escola Quando eu puxava a viola, a corda não se torcia Quando a primeira subia, o portão é que baixava Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Hoje como violeiro, vim aqui pro gavião Mas nessa reunião, vim mulheres no terreiro Uma está sem companheiro, outra atrás de companhia Enquanto a de cabibia, a mulher de lá fumava Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Com a viola gemendo, vim cantar no gavião Eu vi uma procissão de gente aqui me dizendo Tem uma mulher bebendo que está sem companhia Mas disse que não saía sem homem que lhe abraçava Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Pra virar esse passeio e pra encontrar com vocês No dia oito do mês eu viajei pra torneio E tive que pisar no freio para ver se não morria Se acelerasse na via, na curva o carro sobrava Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Passei a tarde cantando com Edmilson Ferreira E no final da bebedeira vi as mulheres gritando Vim uma se aproximando de junho com alegria Beijo, junho, não queria Mas a mulher lhe beijava e quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava ela ia Quando eu ia, ela voltava e quando eu voltava ela ia Eu ia, ela voltava e quando eu ia, ela voltava ela ia Eu vim pra fazer renome Aqui dentro da guarida Depois vou caçar comida Que eu tô danado de fome Nem vou perguntar o nome Nem se a comida tá fria Eu sonhei que não morria Com feijão, arroz e fava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Eu hoje cantando, repente Vim todo mundo brincando Uns bebendo, outros gritando Para o verso competente Vim João Batista Valente Acabando a cantoria E eu falei o que sabia Pra ver se não se acabava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia E quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia João estava aperreado Ouvindo um bebendo gritando Terminou-se arretando Levantou-se bem vexado Igual se tange algum gado João Albedo tangia E quanto mais o bebendo ia Mais João perto acompanhava Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia Hoje eu tentei cantar bem com todo Esse mundo vendo Vim Hiponacci Dizendo que está sozinho também Não apareceu ninguém Pra lhe fazer companhia Mais velha que a sua tia Era a que lhe acarinhava E quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia E quando eu ia, ela voltava E quando eu voltava, ela ia E quando eu ia, ela ia